Valeu. Então, muito obrigado pelo convite, Roberto. Fico bem feliz de falar aqui para vocês. E aí, como o Roberto falou, eu peço que me interrompam a qualquer momento. Se tiver alguma coisa muito complicada ou algo que não deu para entender, por favor, interrompe na hora e a gente discute um pouco. Tá bom? E aí o que eu vou falar hoje? Eu vou falar de um certo problema em gráficos aleatórios. E, bem, vou falar o que são essas colorações restritas. E aí dá para a gente separar os tópicos que eu vou falar, no começo, em algumas partes. No começo eu vou falar de alguns resultados, vou contar a história do problema, aí vou revisar alguns enunciados de teoremas clássicos na combinatória extremal relacionada a gráficos aleatórios. E aí eu pretendo dar uma ideia de uma prova que tem uma parte probabilística e depois fazer uma provinha determinística, tudo relacionado com o mesmo problema. E tudo que eu falar aqui hoje foi feito junto com o Maurício Colares, da UFMG, com o Yoshiko Hayakao, da USP, e com o Gugu, do IMPA. E aí vamos começar com as definições básicas que eu vou precisar aqui. Então, sempre que eu falar de GNP, que é o nosso principal objeto de estudo hoje, eu estou falando de um grafo aleatório de Erdos-Renning, que é um grafo onde você tem N vértices, e aí esse grafo é obtido da seguinte forma. Para cada possível aresta, para cada par de vértices, digamos, para o par 1, 2, você vai colocar essa aresta com probabilidade P, para um dado P. E aí você faz isso para todo par. Por exemplo, para 3N, eu jogo uma moeda que dá cara com probabilidade P, e aí se der cara, eu coloco essa aresta. Beleza? Então, esse é o objeto que a gente vai trabalhar. E qual é a propriedade que eu estou interessado aqui? Eu estou interessado nessa propriedade que a gente denota por G, flecha, H1, H2. Então, eu tenho grafos G, H1 e H2. E a propriedade é a seguinte. Não importa como você pinte as arestas desse grafo G, você sempre consegue encontrar ou uma cópia de H1 monocromática, que é uma cópia de H1 onde todas as arestas têm a mesma cor, ou você encontra uma cópia rainbow de H2, que é uma cópia do grafo H2 onde todas as arestas têm cores diferentes. Então, o nosso objetivo é achar ou um ou outro aqui. E sempre que eu te falar de coloração, nesse seminário eu estou falando de coloração de arestas. Beleza? Então, essa propriedade tem que ficar bem clara, que é o nosso objeto de estudo. Então, G, flecha, H1, H2. Se, em qualquer coloração das arestas de G, ou você tem uma cópia monocromática do H1, ou você tem uma cópia rainbow do H2. Esse M e N são as cores e... Não, não, não. Aqui é só para... Esse M está relacionado com o monocromático e esse R é um R com o rainbow. Tá, e a quantidade de cores... A coloração não tem restrição nenhuma. Pode ser quantidade fixa de cores, pode ser quantidade infinita, é realmente qualquer coloração. Beleza. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber o threshold, ou a função linear, para essa propriedade. E aí, o que é o threshold para uma propriedade P num grafo aleatório? É simplesmente um ponto onde se eu pegar um GNP com um P assintoticamente maior do que o threshold, então a probabilidade do meu grafo ter a propriedade tende a 1 quando o N tende a infinito. E, do outro lado, se eu pegar um P assintoticamente menor do que o P chapéu, então a probabilidade do nosso grafo aleatório ter a propriedade tende a 0. Então, é um ponto que tem essa mudança brusca de comportamento, no sentido de que, com alta probabilidade, a propriedade não vale até um certo ponto, e a partir daí, com alta probabilidade, essa propriedade é verdadeira. Então, eu quero saber qual é o ponto em que isso ocorre para a nossa propriedade de interesse. Então, por exemplo, se o P for igual a 1, significa que eu estou pintando o grafo completo e eu quero saber quando que eu garanto, e eu quero saber se é verdade que em qualquer coloração eu tenho o H1 monocromático ou o H2 wranglers. E aí você pode perguntar, mas talvez dê para evitar isso, nenhum nem outro. E, de fato, existem grafos que não dá para você garantir essa propriedade. Isso não é verdade. E aí tem esse número restrito, esse constrained runs in number, que é a menor quantidade de vertices, tal que a propriedade é válida para o grafo completo, com n vertices. E aí tem um resultado antigo que diz o seguinte, esse número existe, se somente se, o H1 é uma estrela, uma estrela é um grafo dessa forma, ou o H2 é uma floresta. E uma floresta é um conjunto, é uma união disjunta de árvores. Beleza? Então a gente sabe que se o H1 for uma estrela ou o H2 for floresta, então dá para a gente estudar essa propriedade. E aí é nisso que a gente está interessado. E aí, nesse trabalho, o que a gente faz? A gente consegue determinar esse threshold quando o H2 é floresta. Mas antes de falar disso, você pode perguntar, tá, mas e quando o H1 é uma estrela? Por que vocês não fazem? A gente não faz, porque é um problema difícil, a gente não consegue, mas eu já tentei bastante. E aí eu quero contar um pouco da história desse problema, quando o H1 é uma estrela. E aí o ponto é o seguinte, o H1 ser uma estrela, se eu considerar só essa estrelazinha simples aqui, pega só uma cerejinha, isso já é um problema muito difícil. Por quê? Eu quero, lembra, eu quero ou um H1 monocromático ou um H2 rainbow. Então, uma coloração que não tem H1 monocromático para um H1 desse jeito é o quê? É uma coloração própria. Certo? É uma coloração onde, se olhar duas arestas que incisem no mesmo verte, elas não podem ter a mesma cor. Em outras palavras, eu não tenho uma cereja monocromática. Então, o problema fica, se transforma no seguinte, eu quero agora analisar toda a coloração própria e mostrar que toda a coloração própria tem um H2 rainbow. Esse problema é conhecido como problema anti-Ramsey. E aí, tem várias coisas sobre esse problema. O que é que se sabe sobre isso? Sobre ele. Se eu pegar um P maior do que esse parâmetro, que já já eu vou discutir o que é, mas é chamada a 2 densidade do grafo H2, se eu pegar um P assintoticamente maior do que isso, Então, a gente mostrou, a gente é eu, o Yoshi e o Consta de Nides, que, de fato, com alta probabilidade, o GNP tem essa propriedade anti-Ramsey. E aí, um grupo de pesquisadores lá da Europa, o Nenadov, Pessons, Lolis e Stega, provaram que, de fato, isso era o threshold para grafos completos e ciclos, quando o grafo completo e o ciclo são suficientemente grandes. E aí, com o Barros, Cavalá e o Partik, e com o Yoshi, o Schnitzer e o Partik, nós mostramos que, de fato, isso é o threshold para todo o grafo completo e para todo o ciclo, com pelo menos 5 vértices, que é o melhor que dá para fazer. E aí, a gente se perguntou se esse cara é o threshold para todo o grafo H2, e a resposta é não, porque nós encontramos uma família infinita de grafos, tal que esse cara não é o threshold. E aí, bem, essencialmente não. De fato, o threshold só é conhecido para grafo completo e ciclo. Essa família é quem, Guilherme? Oi? É fácil de descrever essa família? É, é. Na verdade, dá para, por exemplo, pegar um ciclo e pregar um triângulo aqui. Mas aí, em vez do ciclo, você pode pregar, na verdade, qualquer grafo H. Bem, mas aí já fica mais técnico, tal que a 2 densidade é menor do que a 2 densidade de um triângulo, que é 2. Mas, é, inclui esses caras aqui, esse chapéuzinho de palhaço. Mas, para essa família, a gente sabe que a 2 densidade não dá o threshold, mas a gente não sabe qual é o threshold. Então, é assim, se eu olhar a linha aqui das funções do P, aqui eu tenho o dado pela 2 densidade, e aí já era sabido que a partir daqui a propriedade era válida. Para essas famílias, o que a gente mostrou foi que, de um certo ponto antes desse valor, a propriedade já é verdade. Mas a gente não sabe se a propriedade é falsa com alta probabilidade para esse outro lado. Está em aberto ainda. Tá, então essa é a história do anti-RAMS e de por que o caso H1 ser estrela é difícil. Então, H1 sendo uma cereja já não sabe resolver. Então, a gente foi para o outro lado, que é quando H2 é uma floresta. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Por favor. Quando você falou de H1 sendo uma cereja, o problema fica equivalente, então, ao reino. Ao anti-RAMS, é, isso. E se for uma estrela mesmo com muitas perninhas, o problema é equivalente ainda no sentido do trecho ou o mood? É o problema equivalente, só que agora você não exige coloração própria, mas aquelas colorações... Eu não sei se... Em alguns lugares chamam de locais. Locais. Quase próprio, não é? Isso. E tem R perninhas, então, cada cor aparece no máximo R vezes em cada verso. E o problema, de fato, então, tipo, se você fala pelo trecho, deve ser a mesma coisa, não é? O resultado. Ou mudará muito. Como assim? Eu não entendi a pergunta. Tipo, imagina que você fixa agora a estrela, mas com três perninhas. Certo. E agora a pergunta pelo trecho, quando H2 é outro grafo. É, aí eu diria que... Acho que fica a mesma coisa, porque... Então, fica assim, pega uma coloração qualquer. Se nessa coloração você... Se essa coloração tem três arestas, assim, adjacentes da mesma cor, então você encontrou esse cara aqui. Então, acabou. Então, posso me restringir a colorações onde isso não acontece. E no caso, eu falei esse resultado aqui, mas, na verdade, esse resultado vale para quando você tem uma quantidade fixa qualquer de perninhas. Então, é equivalente. Deve ser equivalente à ordem, não é? É, é. Ok. Obrigado. Nada. Então, fica esse problema anti-Ramsay, de Soul Rainbow. Mas vamos voltar para o caso de interesse aqui. E aí eu vou precisar de algumas definições. Então, agora eu quero definir algumas coisas e falar de uns resultados clássicos de grafos aleatórios. Então, eu vou chamar de Pending Forest uma floresta que só tem arestas e cerejas. A maior estrela dela tem duas perninhas. E eu vou chamar de Desconnected to the Forest uma floresta de estrelas onde eu tenho pelo menos duas componentes. Isso é, uma floresta de estrelas que não é uma única estrela. Tá? Essa condição do matching eu vou deixar, mas é uma tecnicalidade. Beleza? Então, pensa que é uma floresta de estrelas desconexas. É só uma floresta de estrelas que você tem mais de uma estrela. E aí, sempre nesses resultados de trecho para grafos aleatórios, quase sempre, aparece um parâmetro de densidade envolvido que mede quão denso é um grafo no sentido de se ele tem muita aresta ou não. Então, o primeiro parâmetro é o que a gente chama de densidade ou densidade máxima, que é denotado por M de G, que é o seguinte, é simplesmente eu quero pegar a quantidade de arestas sobre a quantidade de vértices, mas eu quero considerar aquela parte mais densa do grafo. Isso é, se eu tenho um grafo assim, que é, digamos, um K4 e um rabinho aqui, qual é a parte mais densa desse cara? Pô, é esse pedaço daqui. Esse pedaço é bem mais denso do que esse, né? Aqui eu tenho quatro vértices e três arestas. Aqui eu tenho seis arestas para quatro vértices. Então, o que a gente faz é a gente considera todo o subgráfico. e olha arestas sobre vértices e vê qual é o que dá o máximo. Então, por exemplo, esse grafo, a densidade dele é quanto? É a densidade desse pedaço aqui, que é seis arestas sobre quatro vértices. Beleza? Então, é só um parâmetro para medir o quão denso um grafo é. E aí, tem uma variação dessa densidade, que é a dois densidade, que é o mesmo princípio, tem uma tecnicalidade aqui para o grafo que é só uma aresta, mas essencialmente é quantidade de arestas menos um sobre quantidade de vértices menos dois. E, de novo, eu quero ver para qualquer subgráfico. E se, só para não ficar tão jogado, tem algumas formas de ver de onde que sai isso. Eu vou falar de uma forma que é assim, se a gente fizer as continhas, eu sei que a quantidade de cópias de um grafo G, de um grafo J no GNP, é quanto? O valor esperado de cópias de um grafo? Eu tenho que escolher os vértices, dos N que eu tenho, eu tenho que escolher os vértices de J, e para cada aresta desse grafo J, ela tem que estar no GNP, e ela está lá com probabilidade P. Então, isso aqui é assintoticamente N elevado a V de J, vezes P elevado a aresta de J. Então, isso é a quantidade de cópias de J que a gente espera ter no grafo GNP. E aí, a gente compara isso, eu quero saber qual é o ponto onde isso é igual assintoticamente à quantidade de arestas do meu GNP. E no meu GNP, bem, eu tenho N escolhe dois pares, e cada aresta está presente com probabilidade P. Isso aqui é da ordem de N²P. Beleza? E aí, se a gente faz essa continha, a gente vai ver que o P é justamente N a menos 1 sobre aquele parâmetro lá. Eu estou ignorando o máximo, mas só para dar uma ideia de onde vem esse menos 1 e esse menos 2. Vem dessa continha aqui, por exemplo. Tá bom? Então, só para passar uma intuição e não ficar tão jogado. E aí, a última densidade que eu quero falar é a seguinte. Para alguns grafos H1 e H2, existe uma floresta F que flecha eles nesse sentido. O que significa flechar eles? Qualquer forma que você coloria essa floresta, você tem um H1 monocromático e um H2 rainbow. Então, para alguns grafos, existe uma floresta em que isso acontece. E aí, esse parâmetro MFH1H2, ele pega a menor densidade de uma floresta com essa propriedade. Beleza? Eu vou lembrar de todas essas coisas quando precisar. E aí, finalmente, eu consigo enunciar o resultado principal. Então, vamos só ver. Aí, a gente tem que dividir em alguns casos porque, bem, porque o threshold vai mudar dependendo dos pares H1 e H2. Então, pega um grafo H1 e uma floresta H2, que é o caso que a gente está considerando. para ser interessante minimamente, o grafo H1 tem que ter pelo menos duas arestas. E, nesse caso aqui, vamos pensar que o H2 tem pelo menos três arestas. Aí, a gente tem que dividir nesses casos. Ah, se H1 não é uma floresta de estrelas, o threshold é dado pela 2 densidade do H1. Ou, se o H1 é uma floresta de estrelas desconexa e o H2 não é uma floresta dependente, então, o threshold também é dado por isso. Mas, por outro lado, bem, se o H1 for uma estrela, uma única estrela, ou se o H1 for essa floresta de estrelas desconexa e o H2 for uma pending forest, aí o threshold já muda de figura. Tá bom? E aí, hoje, o que eu quero fazer é conseguir passar para vocês alguma ideia da prova desse cara aqui. Então, no próximo slide, eu vou mostrar um teorema que a gente não vai discutir ele, nem vou ler muito, mas ele completa todos os casos possíveis de H1 e H2 quando H2 é uma floresta. Então, quero só comentar que o threshold pode ser bem diferente de acordo com a estrutura do grafo H1 e H2, por isso que a gente precisa de tanto caso. Tá bom? mas eu diria que esse teorema é bem menos interessante do que o outro, a gente fez só para ser completo o negócio, porque, por exemplo, a prova disso tudo aqui é uma página. Então, é só para completar todo o cenário para a gente. Mas o nosso interesse hoje vai ser esse cara. Tá, então, isso encerra a história desse problema e qual é o nosso objetivo aqui. Aí, agora eu quero só fazer uma revisão, dar uma lembrança, comentar de resultados clássicos de combinatório extremal para grafos aleatórios. Ah, não, mentira. Antes disso, eu quero mostrar esse slide aqui, que é uma propriedade importante, que ela vai permitir a gente separar a prova em uma parte probabilística e depois em uma parte determinística. acho que facilita o entendimento para a gente. E aí, eu vou querer mostrar que o nosso grafo aleatório tem uma certa propriedade. Qual é a propriedade? Essa propriedade Q com parâmetros BRH. A propriedade é a seguinte, para qualquer coloração Q que você der, e aí eu dei um seminário parecido uma vez, confundiram, isso aqui não é um X, é um Q, tá? Então, para qualquer coloração das arestas do grafo que não tenha uma cópia monocromática da H, então você pinta do jeito que você quiser, evitando um H monocromático. Então, a propriedade diz o seguinte, qualquer conjunto grande suficiente, grande suficiente para mim é isso aqui, vai ter um vértice, pelo menos, que o grau-cor dele é maior do que R. O que é o grau-cor? Tem mais do que R cores encostando nele. Beleza? Então, para a gente ficar na cabeça é o seguinte, eu tenho aqui meu grafo G e digamos que ele satisfaz essa propriedade Q. Então, a propriedade é o seguinte, pinta as arestas do jeito que você quiser, desde que não tenha um H monocromático, então, não importa o conjunto X que você pegue, desde que ele seja grande o suficiente, vai ter um vértice V lá que ele enxerga mais do que R cores. Tá bom? Então, essa propriedade vai ser importante para a gente e ela realmente tem que ser para todo conjunto grande. E aí, a primeira coisa que eu vou provar é o seguinte, se o H for um grafo conexo, você pode escolher a quantidade de cores que você quiser e pode escolher o tamanho lá, o fator do tamanho B que você quiser. Se o P for maior do que N a menos 1 sobre a 2 densidade do grafo, então, o GNP tem essa propriedade com alta probabilidade. Beleza? Então, deixa eu rapidinho voltar aqui. Esse P que vai aparecer muitas vezes é o P de interesse para provar esse item aqui. Então, a gente está caminhando para provar esse item. Então, se eu quiser provar que um P acima disso a propriedade vale, esse é o valor que a gente vai considerar. Que é o mesmo valor que aparece nesse teorema. Então, provar esse teorema é o nosso primeiro objetivo. E aí, eu vou lembrar agora sim alguns resultados clássicos de grafos aleatórios, de funções lineares. E o primeiro é do Bolo Baixo de 81, que ele dá o threshold para o grafo GNP ter uma cópia de um grafo H. E esse threshold é dado por N a menos 1 sobre a densidade de H. Beleza? Então, isso é um resultado clássico. Isso é, pegou um P maior do que isso, você tem uma cópia do H dentro do GNP. Mas aí, você pode querer mais, você pode dizer, pô, mas eu não quero só uma cópia de H. Eu quero que, se você pintar com a quantidade fixa de cores as arestas, a gente tenha um H monocromático. Então, isso é um resultado clássico de Roder e Rutinski que dá o threshold para essa propriedade Ramos. Então, cuidado para não confundir com a nossa. Aqui é o seguinte, você escolhe a quantidade de cores que você quer, mas aí esse R não depende de N, esse R é um número pequeno, tipo um bilhão, tá? Mas não depende de N, é qualquer coisa fixa. Aí você escolhe o seu grafo favorito H, que não é uma floresta de estrela, tem esses detalhezinhos. Aí o que é que isso diz? Que o threshold para essa propriedade, que propriedade é essa? toda a coloração das arestas do GNP com R cores, então agora a gente tem essa limitação na quantidade de cores, então toda a R coloração das arestas do nosso grafo, você vai ter um H monocromático. Beleza? Então, eles mostram que o threshold para essa propriedade é justamente o nosso carinha lá, Na menos 1 sobre a 2 densidade de H. Jóia? Então isso funciona com probabilidade tendendo a 1 se eu pegar um P maior e tendendo a 0 se eu pegar um P menor. Só que para a gente isso não vai ser suficiente. Só uma probabilidade que tenda a 1 não vai ser suficiente. Isso tem a ver com o fato da gente querer que essa probabilidade valha para todo conjunto grande. Então a chance de dar errado tem que ser realmente bem pequena. mas, felizmente, nesse mesmo ano, o Roderick provaram que se eu estou interessado só nessa parte daqui, então a probabilidade dessa propriedade valer para o GNP ela não só vai para 1, mas ela vai para 1 muito rápido. Isso é, a chance de dar errado é menor do que 1 sobre E elevado a algo da ordem de N ao quadrado P. Só que aqui, se você perceber, N ao quadrado P isso aqui vai para infinito. Então isso aqui vai para 0 muito rápido. Beleza? Você tem o E elevado a um 3 que vai para infinito. Então realmente a probabilidade do GNP ter a propriedade é muito alta. E aí isso vai ser importante para a gente. Então esses são resultados clássicos que acho que vale a pena a gente sempre lembrar. E aí com esse resultado daqui com essa super probabilidade das coisas funcionarem eu consigo o seguinte corolário. Pega um gráfico nexo escolhe a quantidade de cores escolhe um y que você quiser se o P for do jeito que a gente quer acima desse parâmetro da 2 densidade então com alta probabilidade o seguinte vale. para qualquer coloração de arestas que evita um H monocromático e todo conjunto X grande o suficiente grande o suficiente para mim agora é pelo menos yN então eu estou aqui deixa eu fazer o seguinte eu estou aqui olhando o meu GNP e aí pega o conjunto grande que você preferir digamos peguei esse conjunto aqui então esse corolário diz que se eu olhar a coloração só aqui dentro ela tem mais do que R cores beleza? então ok você escolhe o R se toda a coloração do GNP que não tem uma cópia monocromática de H vale o seguinte para todo conjunto grande se eu olhar nesse conjunto eu tenho muita cor beleza? e aí qual é a ideia? a ideia é simplesmente aplicar esse teorema daqui como? aí eu não vou provar mas é simples essencialmente eu vou usar ele em todo subconjunto grande ah mas eu tenho muito subconjunto tá você tem no máximo 2 elevado a n mas aquela probabilidade das coisas darem errado é tão pequena que ainda assim a gente fica feliz mas a mensagem que tem que ficar aqui é que a gente consegue esse resultado em qualquer conjunto grande que eu olhar você garante muitas cores ali qual é a ideia? se eu tivesse menos cores se eu tivesse menos do que R cores então eu aplicava o teorema 2.4 e eu tinha um H monocromático só que eu estou pegando uma coloração que não tem então vai ser impossível disso acontecer é, eu falei que eu não ia provar mas essencialmente é isso a prova e aí ah, mas você quer para todo conjunto beleza mas aquela probabilidade é tão boa que dá para a gente fazer isso beleza eu vou lembrar desse corolário quando a gente precisar dele e aí eu prometo é o último resultado auxiliar mas a prova já está quase feita daquele teorema que eu prometi ali mas vamos lá esse aqui é um resultado que eu acho bem legal é de Rutinski e Trutinski e ele diz o seguinte qualquer coloração que você pegar de R de F que é R local é R local para mim é não, desculpa vai deixa eu definir R local e a gente vê o teorema eu vou dizer que é uma coloração R local se todo o vértice vê no máximo R cores tá bom então você pode ter uma coloração com muitas cores mas ela pode ser R local se cada vértice vê vir no máximo R cores então globalmente você pode ter mais do que R mas eu quero que localmente se você olhar cada vértice ele vê no máximo R cores o que que esse lema diz pega aí um grafo F e um grafo H eu sempre estou exigindo que o H é conexo isso é um detalhe que depois a gente vê e ele diz o seguinte ó se existir uma coloração R local de F que não tem um H monocromático então imagina que você tem aqui o F e você tem uma coloração sem H monocromático que é R local aí esse resultado diz que então existe um conjunto W grande grande quanto? essa fração da quantidade de versos de F então ele me diz existe um conjunto grande aqui W de vértice e existe uma outra forma de colorir esse cara sem colorir só o W sem cópia monocromática de H ainda e essa coloração usa no máximo R cores então eu saio de uma coloração que podia usar mais do que R cores ela era R local e aí eu parto para uma coloração que usa somente R cores e não tem cópia monocromática de H ainda tranquilo? então eu tinha uma coloração que podia ter mais do que R cores aí esse teorema diz se você se restringir a esse conjunto aqui que ainda é grande você consegue uma coloração com R cores que não tem um H monocromático ainda beleza? então percebe que assim não é um resultado trivial porque quanto menos cores eu tenho mais fácil é de você obter um H monocromático então esse teorema diz ah, mas se se tem a coloração R local do todo então beleza então dá para fazer essa coloração com R cores tá e esse esse lema com outro colorado essencialmente dá a nossa provinha ali do lema do teorema 2.1 lembrando que que era o teorema 2.1 eu tenho um H conexo quantidade qualquer de cores fixa um B qualquer se o P for do jeito que a gente quer acima da 2 densidade então com alta probabilidade o GNP satisfaz aquela propriedade Q eu vou lembrar agora o que é essa propriedade Q então vamos ver a prova disso então o que é a propriedade Q qual é o nosso objetivo aqui nosso objetivo é mostrar que para toda coloração das arestas que não tem um H monocromático qualquer conjunto grande contém um vértice que vê muitas cores é isso que eu quero provar que é o significado dessa propriedade então beleza o que eu vou fazer eu vou querer usar esse resultado aqui que vale para desculpa ué cadê isso aqui esse resultado tem esse tal epsilon envolvido então eu vou usar um epsilon claramente esse epsilon precisa ser BR fatorial sobre RAR não mentira não é claramente mas a gente vai ficar claro de onde que vem isso tá então não é não é mágico então pega esse epsilon aí já eu mostro de onde ele vem aí pô esse negócio tem que ser para toda coloração então pega uma coloração que não tem um H monocromático então pega uma coloração dessa qualquer tem que ser para todo conjunto grande então pega um conjunto grande desse qualquer e aí eu quero mostrar que tem um vértice que vê muita cor então eu vou supor por contradição tá que a minha coloração não tem nenhum vértice que vê mais do que R cores em outras palavras é que essa coloração é R local então suponho por contradição que a minha coloração nesse conjunto X aí ela é R local e aí agora fiquem aqui comigo a gente vai juntar os dois últimos resultados para provar isso vocês vão ver que já está tudo pronto eu vou aplicar esse lema 2.6 só no grafo induzido pelo conjunto X o que que ele vai me dar esse lema me dá um conjunto grande de um W então olha aqui em cima ele me dá um conjunto grande só que aí o Y eu escolhi de forma que essa desigualdade vale então daqui que vem aquele valor do Y lá tá bom e o que que tem esse conjunto grande a gente sabe que nele tem uma R coloração das arestas sem um H monocromático então tem uma R coloração das arestas desse cara sem H monocromático pô mas aí você vai ver o corolário 2.5 o que ele diz é que com alta probabilidade uma coloração dessa aqui com R cores não existe beleza? porque ele mostra que a coloração tem mais do que R cores e aí acabou com alta probabilidade a gente chegou na nossa contradição beleza? então foi uma provinha que a gente pegou uns resultados clássicos ali juntou com a probabilidade alta e acabou então o que que a gente obteve aqui? agora eu sei o seguinte o nosso GNP com alta probabilidade ele tem essa propriedade então a partir desse ponto eu posso assumir que eu tenho essa propriedade e esqueço que eu tô no GNP beleza? se eu quiser eu posso fazer isso agora tá aí é que eu copiei o resultado principal tudo isso que a gente tá mostrando é pra fazer o que? é pra mostrar esse lado aqui esse primeiro item ah, mas pra mostrar que parte pô, a gente tá pegando uns P's maiores do que isso, né? então eu tenho que mostrar que um P maior vale e pra um P menor não vale com alta probabilidade então o que eu tô querendo mostrar primeiro é essa parte pega um P assintoticamente maior e aí toda coloração tem um H1 monocromático e um H2 wrangle isso é chamado de 1 statement mostrar essa parte é o 1 statement mostrar o outro lado é o 0 statement então vamos agora com o que a gente tem mostrar o 1 statement aí o primeiro ponto é em vários dos resultados que a gente fez até agora o gráfico que a gente tava mexendo H era conexo e aí o que eu quero dizer é não importa que o H seja assumir que o H é conexo não é não é não é nada demais aqui e aí você pode estranhar pô, mas o H1 aqui ele pode ser uma floresta o H1 pode ser um cara que sei lá que não é conexo tá mas o trecho de A2 densidade do H1 e aí o que dá pra gente ver se fizer umas pontinhas é o seguinte pega um grafo um H1 que é um grafo desconexo se a gente juntar esses pedaços com uma aresta tornando o grafo conexo eu não mudo a 2 densidade e aí beleza porque se eu encontrar um cara desse monocromático tá o H1 original é que eu encontro mesmo certo se eu encontrei um com mais aresta do que ele então realmente não tem problema a gente assumir que o H1 é conexo é de boa e aí a gente pode usar os resultados que a gente obteve até agora então a gente vai assumir isso ok e aí tudo que a gente fez até agora foi provar isso certo e aí qual vai ser a nossa ideia eu tenho que encontrar o H1 monocromático ou o H2 wrangle e o que eu sei do H2 o H2 é uma floresta aí eu vou facilitar a nossa vida se o H2 é uma floresta digamos sei lá o H2 é esse grafo aqui beleza qualquer floresta está contido numa árvore inclusive eu vou até botar um vértice a mais aqui mas sei lá está contido nessa árvore e aí bem então ele está contido numa árvore certamente ele está contido numa árvore completa de uma certa altura H então a gente vai considerar uma árvore completa de área isso é cada vértice tem D filhas de altura H isso vai dar uma estruturazinha vai ser mais fácil de mexer e aí o que eu vou mostrar é então escolhe aí escolhe qualquer árvore na verdade escolhe qualquer árvore a gente vai mostrar que o GNP flecha H1 e essa árvore e aí como é que a gente conclui o resultado bem eu faço essa árvore ser uma árvore de área completa de altura H que contém a floresta H2 então eu estou simplificando o problema agora agora a gente pode focar numa árvore completa de altura H beleza e aí eu quero usar que o GNP tem essa propriedade claro a gente não provou isso à toa beleza então agora o nosso problema se resume a mostrar isso daqui que o GNP flecha essa árvore para qualquer D onde a árvore é D área e para qualquer altura H só que mostrar que o GNP é isso pode ser o seguinte agora a gente mostrou que o GNP tem aquela propriedade então esquece o GNP e aí a gente mostra que se um grafo G tem essa propriedade então qualquer coloração dele vai ter ou um H monocromático ou vai ter uma árvore rainbow só que a gente não mostra que ele tem uma árvore rainbow a gente mostra que ele tem várias tá por que a gente faz isso só para se mostrar é não é porque a prova vai ser por indução na altura da árvore e aí a gente precisa fortalecer a hipótese de indução para garantir que a gente consegue fazer ela até o final tá joia então a prova por indução em H e aí só para organizar o resto Roberto quanto tempo mais ou menos eu tenho 30 a 35 tá é começou 2h40 aí eu não sei fazer as contas direito aqui não é fechado tá então vamos lá deixa eu ver tá então vou eu vou mostrar acho que dá tempo de mostrar essa prova toda então ó se tiver alguém perdido agora é uma hora boa para voltar porque dá para seguir essa prova tranquilamente tá então vai ser uma prova por indução e aí o que eu quero mostrar vai ser indução na altura da árvore T eu vou pegar uma coloração qualquer aqui das arestas que eu assumo que não tem um H monocromático ah por que que eu assumo que não tem um H monocromático porque se tiver aí acabou já é o nosso objetivo também e aí eu vou assumir que o grafo G bem ele vai ter essa vamos já ver isso mas só lembrando o que que é essa propriedade mais uma vez todo conjunto grande tem um verso que vê muita cor aí pô ter verso que vê muita cor vai ser importante para a gente achar a árvore em rainbow né então vamos fazer o caso base isso é a altura da árvore é 1 então eu quero uma árvore de área de altura 1 que árvore é essa é uma árvore que tem altura 1 então ela é uma estrela que tem de perninhas então meu objetivo agora é encontrar um monte de estrela rainbow tá um monte quanto? bem agora vamos prestar atenção na quantificação tem que ser para todo D e para todo H então como é que a gente vai fazer a nossa indução? então para todo D e para todo H eu quero mostrar que existem B e C e existe uma quantidade de cores tal que o resultado vale então eu tenho eu tenho agora autoridade para escolher o B, o C e o R que eu quiser nesse caso eu vou escolher o B igual a meio o C esse valor e o R esse valor vai já ficar claro de onde que vem o B igual a meio diz o que? o que o B tem a ver na história? tem a ver no tamanho do conjunto grande que eu falei então agora eu sei que se o conjunto tiver mais do que pelo menos metade dos vértices então eu sei que tem um vértice lá que vê mais do que R cores mas o R é D menos 1 então se eu pegar um conjunto desse eu sei que tem um vértice V que vê pelo menos D cores certo? então só usando a nossa propriedade eu já consegui encontrar uma arvorezinha que eu quero de altura 1 rainbow mas eu prometi encontrar várias mas aí beleza separa esse cara aqui deixa ele de lado caraca sobrou um monte de vértice ainda eu tirei D mais 1 vértice então isso aqui certamente é maior do que metade dos vértices então eu posso aplicar minha propriedade de novo porque ela é para todo conjunto grande então eu encontro mais uma árvore rainbow de altura H D área e aí eu posso fazer isso quantas vezes? enquanto eu tiver metade dos vértices aí esse cara foi escolhido justamente para funcionar até o ponto que a gente precisa uma pergunta de novo quando no enunciado então quando fala vértice de join rainbow copies não quer dizer que todas as cópias geram rainbow só quer dizer que cada uma delas é rainbow boa boa por isso que eu deixei essas arestas aqui então o que eu estou dizendo é que cada cópia é rainbow mas não quer dizer que isso aqui é tudo rainbow que são todas cores diferentes dentro de cada árvorezinha dessa tem que ser rainbow mas uma cor pode se repetir entre elas exato se a gente quer que muito seja tudo rainbow talvez tem que pegar um R muito grande que você garanta que fica é daria para fazer porque sei lá por exemplo tudo rainbow isso ainda é uma floresta né então meio que esse resultado é justamente para isso sei lá mas mas é aqui a gente só quer porque eu lembro que o objetivo final o nosso objetivo final é encontrar uma cópia e o rainbow disso só que para a gente conseguir manter essa indução aí eu preciso de muitas ok entendi agora beleza valeu valeu então de fato é cada cópia é rainbow mas a gente não consegue garantir que as cores não se repetem mas felizmente a gente também não precisa disso porque o objetivo final é uma cópia rainbow da árvore a gente só encontra muito porque como é usual numa prova por indução a gente precisa de ter condições mais fortes para garantir que a indução rode até o final tá então esse é o caso base aí agora aí a gente vai ter que ficar um pouco atento com os valores mas vamos a ideia a ideia eu acho bacaninha se a gente conseguir filtrar só a ideia vai ser legal então o que que eu quero fazer agora quero mostrar que o resultado vale para qualquer altura e para qualquer d para todo d e para todo h beleza e a gente está fazendo indução em h então assim sempre que tiver uma linha aqui nos parâmetros tem a ver com o caso base só para a gente diferenciar então eu vou chamar de b' c' e r' os valores obtidos no caso base que é o caso h igual a 1 e aí o que que é o caso base é isso que a gente fez isso é b' é 1 sobre 2 c' é 1 sobre 2 vezes d mais 1 e r' é d mais 1 tá e aí percebe o caso base é para todo d a gente aqui não precisou do valor de d para nada para qualquer d eu consigo fazer isso em particular eu consigo fazer para esse valor aqui então a gente fixa o d que eu quero mostrar o resultado e aí aplico o caso base com 2 vezes d elevado a h jóia aí aqui eu deixei a quantificação só para ficar claro para todo mundo então quando tiver linha se refere à base quando tiver duas linhas eu estou me referindo à hipótese de indução tá bom então eu sei que o resultado vale para todo d e para todo h h duas linhas menor do que h então em particular para o h menos 1 então fixa esses caras aí e aí bem aí de novo que nem aquele y que a gente escolheu lá agora eu quero escolher o valor do b eu tenho que mostrar que existem uns valores então eu vou escolher o meu b o meu c e o meu r tal que o resultado vai dar certo e a gente escolhe dessa forma porque vai já ficar claro de onde que veio esses valores mas basta a gente mostrar que existe então tudo bem e aí vamos para a prova supõe que o g tem a propriedade que é uma das condições do nosso teorema nosso enunciado bem eu acho cn é a quantidade de cópias que eu quero encontrar então eu assumo que cn é maior do que 1 porque senão o nosso objetivo é encontrar nenhum árvore rainbow isso a gente sabe fazer fácil então isso aqui é tranquilo só uma tecnicalidade boba e aí uma observação como o b' é maior do que o b e o r' é menor ou igual do que o r então o g eu sabia que ele tinha propriedade com parâmetro brh então ele também tem com b' r' h por quê? vamos lá para vocês não terem que lembrar dessas coisas é que dizia o seguinte todo conjunto de tamanho pelo menos bn eu sei que o cara vê mais do qr cores agora eu quero não para conjuntos tamanho bn mas eu quero para conjuntos maiores então eu estou diminuindo a quantidade de conjuntos que eu quero que valha beleza? e o que eu quero que valha é mais fraco aqui era ver mais do qr cores agora eu quero ver mais do que um valor menor ainda então está mais fácil então se ele tinha essa propriedade essa aqui é a que ele tem mesmo tá ok? então é só só por causa desses valores aqui a gente está exigindo menos coisa agora para que eu quero que valha essa propriedade? para eu poder aplicar a hipótese de indução ou na verdade para eu poder aplicar a base nesse caso certo? vou ter que fazer a mesma coisa com os dois mínimos tá aí agora começam os truques que é o caso base vai me dizer o que? que o g contém uma família L que é o que a gente mostrou estou chamando de L essa família de c'n sobre duas cópias dessas estrelinhas aqui né? então beleza tem essas estrelinhas com d' ah, mas o que é esse 2 vezes d elevado a h? é o d' que a gente escolheu não precisa se atentar muito a isso não aí o que eu quero fazer? eu quero separar agora um conjunto x que é só o conjunto dessas raízes aqui beleza? então eu pego todas essas estrelinhas e vou olhar só para as raízes chama de x esse conjunto então x é o conjunto dessas raízes aí aí agora que vem o porquê que a gente escolheu aqueles valores de b'' lá eu escolhi porque b'' vezes x aí aqui é só fazer as continhas eu queria que isso fosse maior igual do que bn para eu poder aplicar os resultados que a gente tem então por isso que a gente escolheu b'' da forma que a gente escolheu foi para essa igualdade valer então aqui é só uma observação técnica e o r ele é o maior valor do r' e do r'' então eu sei que o r é maior igual do que esse cara então por que que a gente escolheu isso para eu garantir que se eu olhar só o conjunto dessas raízes aí esse conjunto satisfaz essa propriedade então é só para garantir que eu ainda tenho um conjunto grande o suficiente que se eu pegar conjuntos grandes lá eles veem muitas cores então foi tudo arranjado para o g satisfazer primeiro a propriedade q olhando para os valores b' e r' e aqui para se eu focar no x ele satisfazer com esses valores aí então agora dado que eu tenho que esse grafo só no conjunto x ele tem a propriedade q com esses parâmetros eu posso aplicar a hipótese de indução então tudo isso foi para permitir aplicar a hipótese de indução nessas raízes aqui eu quero usar só elas tá então vamos olhar se eu pegar essas raízes a hipótese de indução me diz o que? que eu vou ter uma família de várias árvores de altura h-1 todas rainbow árvores de áreas então tem essa família que eu chamei de t aí o c duas linhas foi escolhido de modo que eu tenho pelo menos cn árvores nessa família porque no no início lá no teorema eu prometi encontrar cn árvores rainbow beleza? então eu tenho várias cópias dessa árvore completa de área de altura h-1 aí você pensa pô, mas eu queria árvore de altura h não h-1 jóia tá gente? de alguma forma tem que crescer um nível essas árvores só um nível só que essas árvores aqui elas tem vértices de quem? só vértices daquelas raízes lá então essas são as árvores digamos t1 t2 até cn então já tem a quantidade certa precisa crescer um nível só que essa árvore é toda formada de raízes daquelas estrelas que a gente que a gente teve no começo no caso base só que eram estrelas que tinham 2 vezes d elevado a h eles tinham muitos filhos pô e por que que a gente escolheu 2 vezes d elevado a h porque essa árvore de altura h-1 ela tem bem menos arestas do que isso então eu garanto que dentro desse monte de filho vai ter pelo menos d que que as cores não foram usadas ainda que eu tenho tantos que sobra e aí com isso eu consigo estender cada pedaço desse com cores que ainda não foram usadas então o truque foi escolher esse cara bem grande garantir que eu tenho essas estrelas aqui separadas tá bom deu pra entender mais ou menos a ideia então a ideia era a seguinte de novo essas árvores todas que a gente encontrou na hipótese elas só tem raízes dessas estrelas então eu garanto que esses caras aqui não foram usados de jeito nenhum nessas árvores e aí eles vão ser usados aqui embaixo e eu tenho tantos deles muito mais do que a quantidade de arestas que tem nessas árvores que eu garanto que eu consigo crescer de forma rainbow tá bom aí claro tem umas continhas envolvidas no meio mas eu não vou chatear vocês com isso a ideia toda é essa então a gente vai crescendo isso de forma gulosa e encontra as árvores que a gente prometeu e aí acabou a prova do one statement então a gente provou isso que é pra falar a verdade essa é a parte mais legal de todo esse trabalho que eu acho particularmente mas aí tem uma parte que é divertida mas é mais simples que é mostrar o outro lado se eu pegar um P menor do que isso então o GNP não tem essa propriedade aí pô se o GNP não tem essa propriedade o que que significa a propriedade é que toda coloração tem um H1 monocromático ou H2 rainbow então agora basta a gente mostrar que existe uma coloração olha que maravilha basta mostrar uma que não tem H1 monocromático nem H2 rainbow então é suave quer dizer não é suave porque tem problemas aquele anti-runs e eu não sei fazer isso pra vários graus mas basta encontrar uma coloração e aí tem dois casos né um é quando o H1 não é uma floresta de estrela aí esse caso não tem o que fazer por quê? aquele teorema clássico do Roderick-Rutinski toda vez que eu vejo isso aqui eu quero ler R.R. Soares mas não foi ele que provou então esse Roderick-Rutinski diz o quê? pra qualquer qualquer quantidade de cores pelo menos duas se o H não é uma floresta de estrelas opa a gente tá com sorte aqui a mesma coisa eu sei que se eu pegar um P menor do que a 2 densidade que é o nosso caso a propriedade não vale que propriedade que toda coloração com R cores tem uma cópia monocromática do H beleza? aí o que a gente faz com esse Roderick-Rutinski? pois é pra todo R pois pega um R igual a 3 pega 3 cores então o que esse teorema diz é não importa como você pinte com 3 cores você não tem um H monocromático isso é pra qualquer H inclusive pro nosso H1 então eu sei que não importa como eu pinte com 3 cores não tem um H1 monocromático com alta probabilidade tá mas aí você pode perguntar ah mas talvez tem um H2 rainbow não ah não peraí desculpa eu escolhi esse 3 aqui mas não queria escolher 3 não eu queria escolher 2 tá bom? pinta com 2 cores é e aí você pode perguntar se tem um H2 rainbow só que a resposta é não por quê? porque o H2 tem pelo menos 3 arestas e a gente tem só 2 cores beleza? então esse caso aí é tranquilo a gente pode esquecer dele e aí fica faltando esse caso deixa eu ver uma coisa se eu desenhei desenhei tá então agora vamos olhar esse caso aqui eu vou lembrar o que é esse tal de disconnected staff forest e pending forest é uma provinha curta já a gente acaba então o H1 agora é uma disconnected staff forest o que é isso? é uma floresta de estrelas que tem pelo menos duas estrelas e o H2 não é uma pending forest onde uma pending forest é uma floresta de arestas e cerejas tá bom? é só isso aí algumas observações o H1 é uma floresta a 2 densidade de qualquer floresta é 1 beleza? então sei lá se você sentar e fazer uns contos a 2 densidade é dada pela pela 2 densidade da maior árvore e a 2 densidade de uma árvore é sempre 1 então é 1 pô mas aí a gente está pegando um P que ele é assintoticamente menor do que isso daqui que é N a menos 1 então eu sei que o P é assintoticamente menor do que N a menos 1 e aí é um resultado conhecido de grafos aleatórios que com alta probabilidade para esse P o GNP ele é uma floresta tá bom? então a partir desse ponto a gente não precisa mais de probabilidade porque eu sei que o GNP é uma floresta o que eu vou fazer é mostrar que para qualquer floresta eu consigo uma coloração que não tem H1 monocromático nem H2 rainbow beleza? então o objetivo agora é me dá aí a floresta que você quiser eu vou mostrar como pintar ela evitando H1 monocromático e H2 rainbow jóia então pega essa floresta que a gente não sabe quem é mas eu vou chamar as árvores dela de T1, T2 até TK agora fiquem comigo aqui eu escrevi mais detalhes do que preciso para apresentar o que eu vou fazer é o seguinte aí aqui eu estou está escrito formalmente eu vou pular não precisa lembra só que essa é a floresta aqui eu só estou dando os nomes para os caras vamos observar a estrutura do H2 duas coisas podem acontecer isso é uma pending forest e a gente sabe que o H2 não é um cara desse então das duas uma ou ele tem uma estrela que tem mais de duas perninhas e isso garante que o grau máximo é pelo menos três ou ele tem um caminho com pelo menos três arestas e são as duas únicas possibilidades desse cara não ser uma pending forest beleza então o que a gente vai fazer eu vou analisar esses dois casos separadamente então supõe primeiro que o grau máximo do H2 é pelo menos três aí eu vou dar uma coloração da seguinte forma pega esse vértice aqui da primeira árvore e pinta tudo com a mesma cor as arestas para baixo pintei com a cor azul aí agora eu pego o próximo vértice pinta tudo que vem para baixo dele com uma nova cor digamos vermelha tá e eu vou fazendo isso aí agora eu pego esse cara aqui pinta todas as cores dele para baixo com a mesma cor pega esse faz a mesma coisa pega esse faz a mesma coisa faço isso até o final essa é a minha coloração e aí eu digo que essa coloração ela é boa para a gente por quê? ela não tem H1 monocromático H1 monocromático era uma floresta de estrelas desconexas tem pelo menos duas componentes pelo menos duas estrelas só que aqui você consegue no máximo uma estrela com uma cor não tem duas estrelas com a mesma cor então não tem como ter H1 monocromático beleza? e aí agora eu quero um H2 rainbow pô mas o H2 ele tem pelo menos ele tem grau máximo pelo menos 3 então ele tem um vértice o que eu quero aqui ele tem um vértice que tem pelo menos 3 vizinhos pô mas eu quero eu quero mostrar que eu não tenho uma copy of rainbow para eu ter uma copy of rainbow teria que ter 3 cores aqui mas da forma que a gente deu essa coloração se você olhar qualquer vértice tem no máximo duas cores encostando nele a cor que veio do pai todo mundo aqui só tem um pai e a cor dele para os filhos e a cor dele para os filhos são sempre a mesma cor então todo vértice vê no máximo duas cores então não tem como ele ter 3 cores encostando nele e aí acabou e aí falta analisar um caso que é quando o H2 agora ele tem um caminho com 3 arestas aí a coloração que a gente dá nesse caso da floresta é diferente o que eu vou fazer eu vou olhar agora os níveis ímpares então quem vai determinar a cor é o seguinte pega o primeiro cara aqui do nível ímpar toda aresta que encosta nele eu dou uma cor digamos azul aí eu pego o próximo cara do nível ímpar toda aresta que encosta nele eu dou uma cor nova e vou fazendo isso aqui aí pego o próximo nível ímpar toda aresta que encosta nele eu dou uma cor nova esse cara toda aresta que encosta nele eu dou uma cor nova e faço isso para todo mundo Tá joia? Então vai ser assim. Do primeiro nível para o segundo e para o terceiro. Sei lá. Não sei como é que quer dizer isso. Aqui tem todo mundo da mesma cor. Aí se esse cara tivesse filhos, seria assim. Esse cara do nível ímpar ganharia todo mundo a mesma cor. Por que isso é bom para a gente? Porque não vai ter H1 monocromático. De novo, a gente garante que só tem uma estrela. Com cada cor. E o H1 tem pelo menos duas estrelas. E aí agora não tem H2 rainbow. Por quê? Porque uma cor foi usada em dois níveis seguidos. Então não tem como eu ter um caminho de comprimento 3. Qualquer caminho aqui tem comprimento 2. Sei lá. 2. Não tem como eu passar disso. E aí você encerra a prova. Beleza? Então a gente provou agora esse trecho completamente. Não, desculpa. Esse aqui é o outro resultado. Foi mal. A gente provou isso aqui. O item 1. Tá? Aí eu não vou mostrar o item 2. A prova é bem diferente. Mas é bem mais simples também. E eu diria que menos interessante. Eu quero só concluir agora com... Mencionando o que ficou em aberto. E aí lembrando. Ah, esse problema só faz sentido quando H1 é um estrela ou H2 é um floresta. Aí eu posso dizer. Ah, esse cara tá resolvido. Só que mais ou menos. Porque esse cara tá resolvido assim. A gente disse que nesse caso o trecho é dado por essa densidade aí que eu defini. Que é a densidade da menor floresta que flecha H1, H2. Mas a gente não determinou quem é esse valor. Pra dizer que a gente não determinou. Então num artigo com o Maurício e dois alunos dele. Dois alunos de IC. Que agora um é meu aluno de mestrado. A gente conseguiu estimar esse cara quando H1 é um K13. É uma estrelinha de três pernas. E H2 é uma árvore binária completa. Ou também a gente consegue estimar quando H2 é um caminho. E aí o resultado é que, bem, pra esses caras é dado por 2 elevado a... Aproximadamente 2 elevado a H escolhe 2. Então tem isso também em aberto. E aí só pra finalizar. Eu queria fazer propaganda do livro. Aproveitar o espaço aqui. Então a gente escreveu um livro de combinatório, pessoal. A gente quem? É Fábio Botler, da UFRJ. O Maurício, da UFMG. A Thaisa, da Federal Fluminense. O Valner. O Valner é sem teto, né? Não. O Valner tá indo pra Áustria. Pra Áustria. O Valner tá indo pra Áustria fazer um postdoc com o Matthew Plan. O Rob Morris, do INPA, e eu. Aí esse livro vai ser vendido na Amazon. Mas enquanto não colocam à venda, a gente pode distribuir ele de graça. Então eu deixei ele nesse link aqui, se vocês quiserem. Dá pra baixar, tá? E aí lá ele é dividido em duas partes. Onde a primeira parte é o conteúdo de um curso de graduação. e a segunda é um curso de pós. A ideia foi essa. Mas quem quiser estudar, dá pra estudar do começo ao fim, tranquilamente. Então é isso. Valeu, obrigado.